Fala, galera do YouTube! Na aula de hoje, vamos aprender a fazer esse gráfico, um gráfico de pizza. O gráfico de pizza, na minha opinião, é um dos mais importantes, junto com os gráficos de linha e coluna. No final desse vídeo, eu vou deixar duas sugestões para você. Um vídeo onde eu falo sobre o gráfico de linha e um outro onde eu falo sobre o gráfico de coluna. Então, é super importante que você fique até o final para pegar esses outros dois vídeos complementares, mas que preste máxima atenção para aprender como você cria um gráfico de pizza, coloca os rótulos de dados, que são esses nomezinhos que estão aqui, e coloca também as porcentagens pertinho dos nomes. Bom, vamos aprender isso tudo da aba do zero. Mas eu queria te lembrar uma coisa, toda terça, toda quinta, toda sexta, todo domingo, tem vídeo novo aqui no canal. De que são esses vídeos? Sempre puro conteúdo de Excel, de VBA e de Power BI. E se você quiser ser avisado toda vez que tem um vídeo novo, é só clicar no botão inscrever-se. E mais do que isso, do lado de inscrever-se, tem um sinozinho para você apertar. Então, faz isso, clica nesse sino, que aí você vai ser avisado por e-mail toda vez que tiver um conteúdo novo aqui no canal. Lembra também de deixar o seu like. E uma pergunta que eu queria te fazer aqui no começo desse vídeo é a seguinte. Numa escala de 1 a 5, sendo 1, não sei nada de gráfico, e 5, eu sou o Merlin dos gráficos, eu sou o cara dos gráficos. Qual é o teu nível atual de gráficos no Excel? Então, 1, não sei nada, 5, sou muito bom, 3, sei mais ou menos, 4, sei bem, e 2, sei pouquinho. Bota aqui para mim nos comentários qual é o teu nível antes de continuar assistindo. Só pausar e comentar aqui para mim, 1, 2, 3, 4 ou 5. Vamos lá, agora a ideia é a seguinte. Eu tenho vários produtos, então são ao todo 10 produtos, e aqui o faturamento desses produtos. Faturamento do ano desses produtos. Então, eu vendi 710.800 de sofá, vendi 443.400 de cadeira, vendi 353.400 de poltrona, e assim vai. Primeira coisa que eu quero fazer é calcular o percentual, ou seja, qual é o impacto percentual de sofá nas minhas vendas totais. Ao todo, eu vendi 6.064.600 reais. Estou rico, hein? Queria muito ser o dono dessa loja. Agora, qual é o impacto percentual de sofá nesse total? Como que eu faço isso? Eu simplesmente faço uma continha. Como que essa conta é igual o C3, que é o faturamento do sofá, divididos pelo faturamento total. Tudo bem? Nessa célula aqui, C13, eu tenho uma fórmula que soma todo mundo que está aqui em cima. Então, igual soma. Só para fazer do zero, já que eu quero fazer um vídeo que todo mundo entenda. Igual, soma, seleciono aqui todo mundo que está nesse intervalo da C3 até a C2 e vai ser somado. Então, eu tenho aqui 6.064.600. Então, voltando aqui, vai ser igual C3 divididos pela soma. Um detalhe importante. Como eu quero puxar essa fórmula para baixo depois, eu vou trancar a informação que está na C13. Não entendi, João. Repete. Repito, é claro. Eu vou fazer com que a informação que está aqui na C13 fique paradinha. Se ela não ficar paradinha, quando eu puxar essa fórmula para baixo, eu vou ter um erro. Por quê? Ao invés de estar dividindo o valor do faturamento do produto pelo total, eu vou estar sempre dividindo pelo cara que está embaixo. Então, o que eu vou fazer é falar para o Excel. Olha, o total, que é esse cara que está em vermelho, tem que ficar parado ali. Então, eu chego na C13 e aperto F4. F4 é o atalho de trancamento. Coloco o S cifrão antes do C e o S cifrão antes do 13. Agora, é só puxar para baixo, que eu tenho aqui o percentual de cada um. Bom, você vai entender por que eu fiz isso. Agora, vamos para o que interessa, vamos para o gráfico de pizza. Como que eu faço o gráfico de pizza? Bom, tem várias formas de fazer. Eu vou te mostrar a forma como eu acho mais intuitiva. Como que eu acho que é mais intuitivo? Eu primeiro seleciono os produtos e os faturamentos, que são as informações que eu quero que entrem no gráfico. Agora, eu venho aqui em inserir, que é a guia do Excel. Isso aqui são guias. Inserir é a guia do Excel, onde eu tenho as informações gráficas. Então, eu tenho aqui colunas, linhas e pizza. Para a aula de hoje, a gente vai usar aqui a parte de pizza. Então, eu vou clicar aqui no pizza e tem vários tipos de pizza. Tem o pizza de pizza, tem esse barra de pizza, tem pizza 3D, tem a rosca. E o que eu vou usar para essa aula é o pizza normal. E se você quiser que eu faça um outro vídeo, uma outra aula falando sobre pizza de pizza e sobre barra de pizza, que são esses dois tipos de gráfico aqui, comenta aqui para mim no final dessa aula. Mas, por enquanto, vamos usar só o pizza, que é o tema da aula de hoje. Então, eu vou clicar aqui em pizza e repara que agora eu já tenho aqui do meu lado uma estrutura de gráfico de pizza. O que eu quero fazer daqui até o final dessa aula é deixar esse troço feio, na minha opinião está meio feio, parecido com esse negócio bonitão que eu tenho aqui. E como que eu faço isso? Vamos lá, vamos por partes, como o nosso amigo Jack, Jack Estripador. Então, eu tenho que fazer... Isso foi muito ruim. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Esses nomes que estão aqui embaixo são legendas. Então, ó, o sofá é esse azul mais escuro. O cadeira é esse laranja. Qual é o problema dessas legendas? Primeiro, podem gerar algum tipo de confusão. Por exemplo, preste atenção aqui do lado. Repara que o sofá, o mesa de jantar e o banco são tonalidades azuis. Mas o sofá e o mesa de jantar são, de certa forma, parecidos. Então, se a pessoa tiver algum problema de vista ou for daltônica, pode causar uma confusão. Porque sofá e mesa de jantar têm tonalidades de azul parecidas. Então, o que eu gosto de fazer, ao invés de colocar as legendas aqui embaixo ou no lado direito, fazer isso aqui, ó. Colocar esses rótulos de dados. O que são esses rótulos de dados? São os próprios nomes que representam a pizzazinha do lado dela. Então, eu sei que isso aqui, ó, é o sofá. Eu sei que esse pequenininho aqui, ó, é a mesa. Eu sei que esse grandão aqui, ó, é a televisão. E assim vai. Eu acho mais visual e mais intuitivo. Como que eu faço isso? Primeiro ponto. Eu quero deletar essas informações que estão aqui. Então, eu clico na informação e, ó, delete. E a mesma coisa com o título. Eu não quero um título para esse gráfico. Delete também. Agora, eu vou clicar nesse maisinho que tem aqui, ó, em cima de mim. Elementos do gráfico. O que são esses elementos do gráfico? Basicamente, opções de formatação do gráfico. Então, eu vou clicar nesse maisinho. E quando eu clicar nele, vai aparecer aqui para mim, ó. Título do gráfico, que eu tirei. Rótulo de dados, que a gente vai aprender. E legenda, que eu tirei também. Então, eu não quero nem título, nem legenda. Eu quero rótulo de dados. E ao invés de clicar nesse rótulo de dados, eu vou nessa setinha para a direita. E ele vai me perguntar, aonde você quer colocar esse rótulo? Centro? Interna? Externa? Melhor ajuste? Eu, particularmente, prefiro extremidade externa. Porque eu acho que fica mais claro e mais visual de olhar para o gráfico do jeito que está agora, do que, por exemplo, no centro. Está vendo? Meio confuso. Ou na extremidade interna. Porque, às vezes, a letra que você tem ali, o rótulo, pode confundir com a barra. Então, nesse cinza, na extremidade externa, o cinza, está vendo? Está meio ruim de enxergar. Então, sempre sugiro que coloque na extremidade externa, que fica bem fácil de enxergar. Bom, então agora, eu já tenho aqui os números. Já está começando a encaminhar para alguma coisa parecida com isso. Outra coisa que me incomoda um pouco são as cores. Parece uma coisa boba, esse negócio de cor, ficar mexendo em cor, não tem nada disso. Mas, eu digo por experiência própria. Eu trabalhei durante alguns anos em uma multinacional, na L'Oreal. E lá, eu percebi que esses pequenos detalhes visuais e estéticos podem fazer toda a diferença. Então, se você quiser caprichar num gráfico, o que eu sugiro é o seguinte. Está vendo essa palheta de cores que está aqui? Você pode usar essa palheta. E como que você pode usar ela de forma inteligente? O que eu faria, por exemplo, para deixar o gráfico mais visual e mais bonito? Eu usaria cores que estão ou numa linha, aqui assim, numa linha só. Então, por exemplo, exemplificando. Esse cinza, clico nele e clico mais uma vez nele. Agora, tudo que eu mexer aqui de cor, vai impactar só ele. Aí, eu vou chegar aqui e vou colocar esse verdinho. Agora, esse, sei lá, que cor é essa? Esse cor de burro quando foge. Clico nela e mudo para o que está do ladinho, do verde. Depois, o próximo. Vou e mais uma para o ladinho. Mais uma para o ladinho. Ah, João, está ficando claro demais, está ficando escuro demais. Sim, aí é uma questão de gosto e você pode mudar à vontade. Mas você tem que concordar comigo que fica muito mais harmônico quando você segue essa linha do que quando você simplesmente deixa as cores que já vêm pré-definidas pelo próprio Excel. Ah, eu prefiro de um jeito, prefiro de outro. Beleza, você pode mudar. Você fica à vontade para fazer as mudanças que você quiser. Você pode escolher uma linha mais embaixo para ficar mais escuro. Mas certamente isso traz um impacto visual para o seu gráfico. Antes estava coloridão, agora está branco demais. Você pode encontrar um ponto ideal, como eu encontrei, por exemplo, aqui. Ah, João, mas não tem problema das cores ficarem parecidas? Nesse caso, não. Por quê? Porque como a gente vai ter o nome que representa cada uma das pizzas aqui do ladinho, essa função da cor diferencial que é um e que é o outro não vale tanto. Acaba sendo um negócio mais visual e estético. Então, uma outra coisa que você poderia fazer é seguir o padrão que eu segui. Pegar uma coluna, uma coluna da palheta. Então, pego essa, agora eu vou na próxima e pego a de baixo. Agora eu vou na próxima e pego a terceira. Depois eu vou na próxima e pego a quarta. E assim vai. Poderia pegar agora essa daqui. Essa daqui eu acabei de usar, foi mal. Essa daqui e assim vai. Você pode fazer ajustes também intermediários. Então, por exemplo, se eu quiser que essa cor fique um pouquinho mais clara do que está agora, eu posso clicar nela, vir aqui em mais cores. E aí, está vendo esse espaço que está bem aqui? Eu posso deixar mais escura ou mais clara. E encontrar meio os termos e criar cores dessa forma. Então, use e abuse da sua criatividade para escolher as cores. Eu quis perder um tempinho desse vídeo mostrando isso, porque eu acho que é importante para o seu futuro profissional. Agora vamos continuar. O que eu quero fazer agora é o seguinte. Eu quero simplesmente mexer aqui, ó, nesses números. Então, ao invés de ter o número, eu quero que tenha também o número e o nome do que representa aquela fatia de pizza. E como que a gente faz, então, para colocar esses nomes aqui do lado dos números? Eu posso clicar em um dos números. E repara que quando eu clico uma vez, eu seleciono todos. Agora eu aperto com o botão direito em formatar rótulo de dados. Então, botão direito para aparecer as opções e botão esquerdo para clicar em formatar rótulo de dados. Pum! Cliquei aqui e agora apareceu essa caixinha que está bem aqui me tapando. Tive até que sumir um pouquinho para você conseguir ver melhor a aula. Não estou aparecendo em lugar nenhum da tela, mas você consegue ver perfeitamente o meu mouse se mexendo aqui. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Repara que nesse conteúdo do rótulo, eu tenho uma opção que é nome da categoria. Bom, e agora que eu coloquei aqui o nome da categoria, repara que alguns desses nomes, e do lado eu tenho o valor, estão meio quebrados. Por exemplo, olha para cá onde eu estou com o mouse. Cadeira, aí eu tenho ponto e vírgula, RS e embaixo o valor. A mesma coisa acontece para a televisão. Televisão, RS e embaixo o valor. Como que você resolve isso para ficar um pouco mais visual? Você pode chegar aqui nesse separador, onde eu estou com o mouse agora, e mudar de ponto e vírgula para uma outra opção, que é a nova linha. Então ele vai criar duas linhas para cada um dos rótulos. Na primeira linha você vai ter o nome da categoria, e na segunda linha você vai ter o valor de faturamento. E por fim, você pode também trazer essas informações percentuais, que a gente calculou no começo da aula, para dentro do gráfico. Então, ao invés de optar pela opção valor, você pode clicar aqui para tirar o valor, e embaixo, na opção de porcentagem, você clica aqui em porcentagem para aparecer a porcentagem. Então, olha, sofá, 11,7%. Ele vai arredondar, sofá está aqui, 12%. E assim vai. Minha sugestão, eu quero que você, depois que acabar a aula, pegue esse arquivo, e esse arquivo está na descrição do vídeo, é só você procurar aqui em saiba mais, em ver mais, embaixo do vídeo, e tente ficar brincando com essa parte de rótulos de dados, para ver exatamente todas as possibilidades que você tem aqui dentro. Só para dar um gostinho, dentro da parte de número, você poderia mudar, por exemplo, para o formato de moeda. Você poderia colocar, ao invés de porcentagem, moeda, então, mas aqui é porcentagem, né? Então, a porcentagem, você pode escolher quantas casas decimais você quer. Se você quiser duas casas, você bota duas aqui. Se você quiser uma, você pode botar uma casas decimal. Então, você pode ficar brincando com essa formatação. Então, quando acabar de assistir o vídeo, baixe o arquivo e tente aprender um pouco mais didaticamente mexendo. Bom, vou fechar aqui, vou voltar a aparecer. 3, 2, 1, bum. Voltei a aparecer, agora estou aqui de novo. Repara que está bem próximo do que eu tinha feito aqui no começo da aula. A única diferença são as cores, que eu quero que você também treine, pratique, encontre uma forma de fazer o negócio com um pouquinho mais bonito e mais visual. E, para fechar a boca do balão, tem uma pequena diferença entre esse gráfico que está aqui e esse gráfico. Esse gráfico que está aqui, no meu gabarito, ele não tem uma distinção. Ele não tem a área do gráfico estipulada. Então, realmente, parece que ele está dentro do Excel. Dentro do Excel. Já esse outro, preste atenção, está vendo essa linha bem fininha que tem aqui? Estou passando o mouse em cima dela. Essa distinção deixa claro que isso aqui é um gráfico que está em uma área separada. Para tirar essa linhazinha, em alguns momentos pode fazer sentido, é só clicar aqui, beleza? E aí você vem em formatar. Formatar. Contorno da forma. Você pode escolher a opção sem contorno. E se quiser dar um fundo para o gráfico, no preenchimento da forma, você pode escolher aqui uma cor para dar um fundo para o gráfico. Então, pode ser que isso faça sentido para você, pode ser que não. Eu só queria te mostrar essas opções. Tem outras coisinhas a mais que talvez façam algum sentido eu te mostrar. Por exemplo, quando eu olho para o gráfico, essas pizzas aqui, essas fatias de pizza, elas estão divididas um pouquinho. Se eu clicar com o botão direito em cima das fatias e vier aqui em formatar série de dados, que é a última opção, tive que sumir de novo, eu posso mudar o ângulo da primeira fatia. Então, repara que eu estou rotacionando o gráfico quando eu mudo o ângulo da primeira fatia. E pode ser que para uma apresentação em PowerPoint, por exemplo, você queira que determinada fatia fique para a direita ou determinada fatia fique para baixo e assim vai. E também tem a opção de explosão da pizza. Então, se eu mudar de 0% para 5%, repara que a pizza abriu um pouquinho mais. Eu poderia mudar, por exemplo, para 15% e ela abriu mais ainda. Eu acho 15% exagerado, mas talvez um 3% faça algum sentido só para ficar um pouquinho mais dividido. Aí é uma questão de gosto. Vou fechar aqui. E é isso, gente. Então, essa aula foi para dar uma visão geral para vocês sobre gráfico de pizza. Espero de coração que você tenha gostado da aula. E é super importante, se você quiser continuar recebendo conteúdo nosso aqui do canal de Excel, VBI e Power BI, que você se inscreva. E mais do que isso, que você deixe o seu like e um comentário. Então, se você me respondeu lá atrás, qual era o seu nível? 1, 2, 3, 4, 5. Eu te pergunto agora. Curtiu a aula? Deu para aprender alguma coisinha nova sobre gráfico? Vou deixar aqui duas aulas no final dessa sobre gráfico também, para você aprender gráfico de linha e gráfico de pizza. E vou colocar um mini curso, que é um mini curso sobre as 10 questões mais cobradas em processos seletivos. Então, se você quer fazer um processo seletivo para uma grande empresa, para uma multinacional, eu vou deixar aqui perto de mim um lugar para você clicar e se inscrever de graça. 10 aulas onde eu falo sobre temas que são cobrados nessas provas. Então, agora, comenta, deixe seu like e volta para o vídeo para pegar os presentinhos que eu vou deixar agora para você. Beleza? Um grande abraço. Eu te vejo no próximo vídeo. E terça, quinta, sexta e domingo tem vídeo novo para você aqui no canal.